O repórter nos bairros foi até o calçadão da Praia da Areia Preta. A reclamação é de dois postes com fios pendurados e caixas de energia soltas. Veja só. O repórter nos bairros de hoje veio até o calçadão da Praia da Areia Preta. E o motivo da nossa vinda aqui, ó, são esses postes. Olha só como é que esse aqui tá. A caixa de energia dos postes tá completamente exposta, solta. E aí aqui venta muito, né, e elas ficam batendo ali. A gente não sabe até quando a população corre risco com essas caixas aí que tão balançando e soltas. Mais em cima vocês já conseguem ver que tem fios aí que tão repartidos. As pessoas às vezes furtam esses fios aí pra tirar o cobre que tem dentro deles. Mais à frente, vocês vão ver nas imagens também, tem um segundo poste que tá desse mesmo jeito. O poste tá com as caixas de energia também danificadas e até a estrutura que prende a caixa de energia ao poste ali foi rompida. O lacre foi rompido e ela também tá exposta, batendo bastante também, por conta da ventania. E muitos fios também repartidos aí, muito provavelmente, produto de furto. A gente pede uma atenção aí da ADP aqui pra essa situação desses postes aqui na Praia da Areia Preta. Um dos cartões postais de Guarapari não pode ficar assim, né, gente? Esse foi o repórter nos bairros de hoje. Se você também tem um problema aí no seu bairro, entre em contato com a nossa redação que a gente vai até você e mostra sempre onde está o problema. A ADP informou que uma equipe será enviada até o local pra fazer uma inspeção e tomar as medidas cabíveis.